Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando Esporte, espaço do esporte local na TV aberta de Juiz de Fora, programas que estão sendo veiculados no canal 35 da TV aberta JF TV Câmara e depois os programas sobem para o YouTube do portal Toque de Bola. No programa de hoje vamos destacar a natação paralímpica do Clube Bom Pastor, que tantos resultados tem alcançado aí ao longo dessa temporada 2018. Vamos começar apresentando os nossos convidados para depois falar um pouquinho mais dessa equipe de natação paralímpica. Deixa eu cumprimentar o Fabinho, o Fábio Antunes, fala um pouquinho da sua formação. Fábio, prazer recebê-lo aqui no nosso Pautando para falar dessa natação e falar um pouquinho de você, da sua formação, até chegar no comando dessa equipe da natação paralímpica do Bom Pastor. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, é um grande prazer poder estar aqui com vocês, falando um pouco mais sobre a natação. E hoje a natação paralímpica é um orgulho do Clube Bom Pastor. Bom Pastor, eu já atuava no Clube Bom Pastor como treinador e este ano a gente conseguiu casar a minha experiência de atuar com pessoas com deficiência, que eu já atuo há bastante tempo nessa área. Já tem 12 anos que eu trabalho, que eu busco a cada dia contribuir para a qualidade de vida, saúde. Antes de chegar ao Clube Bom Pastor, você trabalhou em quais entidades, escolas? Eu trabalhei na LAI, que é a Associação de Livre Apoio Excepcional. Ela fica também no bairro Bom Pastor e ela atua pessoas com deficiência. A maioria é deficientes intelectuais, mas tem vários tipos de deficiência. Então atuei lá e a minha formação com esse público vem de lá. A minha base é toda da instituição. Já atuei na natação no colégio de academia, atuo lá, ainda hoje, né? Continuo trabalhando lá, mas com educação física escolar. Depois passei pelo Gramber e pelo CAVE, que fizemos uma parceria das duas instituições e até chegar... Não, formei fora, formei em Viçosa. Sou especialista em treinamento esportivo. Hoje eu sou treinador nível 3 paralímpico, que é o que a gente chama que é o nível máximo, em termos de treinador paralímpico, que é o nível que você ganha a credencial para trabalhar nas missões, que eles chamam, para competições internacionais, para as convocações da seleção. E esse ano a gente conseguiu fazer essa fusão. A experiência da natação, a minha formação para trabalhar com pessoas com deficiência, a gente conseguiu casar isso e criar essa equipe que vem dando bastante certo aí. Boa notícia toda hora para a gente, para o esporte da cidade. E um dos atletas da equipe é o Gabriel Schumann, que está aqui. A gente vai pedir para ele se apresentar. Ele tem um pouquinho também de perda auditiva, mas vai mandar bem aqui no programa com a gente. Eu queria que você se apresentasse então, Gabriel. Quem é o Gabriel Schumann? Como que começou a praticar o esporte, a natação? Então, eu comecei a natação com dois anos de idade, mas com o incentivo da minha família. E durante os anos, fazendo aula, fazendo aula na academia, com 14 anos eu decidi para o Clube Bom Pastor. Lá no Clube Bom Pastor eu comecei a treinar forte, fui destacando as competições. Eu já cheguei no nível nacional e internacional. E assim, agora eu estou treinando todos os dias, se dedicando, porque o nível que eu estou agora não é mais brincadeira. Tem que ter muita dedicação todo dia. Então, é importante isso. Não dá para voltar agora, né? Agora que você chegou, agora é só progresso. É, agora, tipo assim, o treinamento aumenta, você tem que treinar mais forte, você tem que ter com a cabeça mais preparada, porque na competição não é brincadeira. Na competição você tem que ir focado e, tipo assim, fazer o que vai ser feito todo dia. Então, tipo assim, é o que eu sempre falo no meu treino, todo dia é dia de competir, entendeu? E eu só vou fazendo a competição que eu faço todo dia. Então, não é uma coisa tão misteriosa, porque eu passo 24 horas no meu dia pensando em como eu vou melhorar, como que eu vou atendir meus objetivos, como que eu vou melhorar meu tempo. Então, acho que é muito importante também. Tá, é isso aí. O Gabriel Schumann, que tem participado, né? A gente vai falar ao longo do programa de diversas competições nacionais até internacionais. E o Fábio vai falar um pouco pra gente como foi, então, a ideia, junto com, claro, o Clube Bom Pastor, né? Que é um clube que tem dedicado bastante ao esporte e com, não só na natação, mas em outras modalidades. Um clube que também tem se destacado aí com o cenário esportivo local, que a gente sabe que enfrenta muitas dificuldades, né? Obstáculos, principalmente os financeiros. Mas como é que foi a ideia? Então, vamos criar essa equipe. Como é que se chegou aí a esse projeto concluído, Fábio? É, em 2014, o diretor atual de natação, que é o Paulo, que a gente chama carinhosamente como Paulinho, que já foi presidente do clube, tem toda uma história até de atleta dentro do clube, ele nadou em 2014 pelo Tijuca, um clube do Rio de Janeiro, ele foi convidado pra nadar uma competição paralímpica. Então, ele foi, viu o funcionamento, gostou e achou que era interessante cadastrar o clube no Comitê Paralímpico Brasileiro, que é o que organiza todas as competições paralímpicas. Ele cadastrou o clube e aí os atletas treinavam em equipes convencionais. O Schumann já foi competindo, nadando pela equipe convencional do clube, já disputou o Mineiro convencional. E a gente foi... Convencional que você diz com... Pessoas sem deficiência. Entendi. Ele já medalhou no Mineiro, disputando com pessoas sem deficiência. E a ideia foi se consolidando. Por que não criar uma equipe, um horário específico pra atender esse público? Já que temos atletas que estão se destacando. E em fevereiro de 2018, iniciamos oficialmente a equipe. Então, o Paulinho realizou, gostou do formato da competição. Os atletas continuaram indo, mas sem ter um treinador específico, sem ter um horário específico. Então, não era um planejamento específico pra competição. E muita coisa também a gente não conhecia do formato paralímpico. Porque o programa de prova é diferente, tem características diferentes. O paralímpico é bem diferente o formato de competição. Então, a gente começou a estudar isso. Pra entender mais sobre como funcionam as competições paralímpicas. E em 2018, iniciamos. E ano que vem, tenho certeza que ainda vai ser melhor. A gente tá com um planejamento pra nadar algumas etapas de competições internacionais da World Series. E então a gente tá com a cabeça ainda maior do que em 2018. Então, fala um pouquinho de cada um dos atletas que formam essa equipe do Clube Bom Pastor. Hoje nós temos 16 atletas integrando a equipe. Temos a equipe principal, que é composta por Chuma, a Manuela, que daqui a pouco vai estar aqui falando um pouquinho com a gente. Vitória, o Gabrielzinho, que tá hoje, tá em São Paulo disputando as Paralimpíadas Escolares. Ele tá representando a Seleção de Minas. Ele ganhou a etapa estadual e foi convocado pela Seleção Mineira. E temos também atletas de base. São os atletas que ainda não conseguem seguir um ritmo de treino dos atletas da equipe principal. Então, eles estão sendo preparados pra poder chegar a treinar junto com eles. E temos 16 atletas, cadeirantes, amputados, deficientes intelectuais. Então, a gente tem vários tipos de deficiência, tudo com o objetivo de melhorar o rendimento dentro da natação. Então, o clube apoia todos, mas todos que querem evoluir dentro da modalidade. Então, não é um espaço de terapia, não é um espaço pra passar o tempo. É um espaço pra otimizar a natação. O que que representou pra você, Gabriel, fazer parte dessa equipe, sendo que você já vinha participando, praticando a natação, mas a partir do momento que realmente se concretizou a formação de uma equipe, possibilitou a você o convívio com as competições, que é o que o atleta mais gosta? Então, é... Tipo assim... Quando eu comecei a participar de competições paralínicas, eu nem imaginava que eu ia poder conquistar tudo que eu conquistei hoje. E quando eu treinava na equipe convencional, tipo assim... Eu treinava a gente com o hino, mas eu não tinha o mesmo mérito do que o hino, entendeu? Tipo assim, quando eu comecei a competir no paralímetro, eu comecei a competir com a gente no mesmo nível que eu. E então, sempre ficou mais justo. Então, é... Pra mim, pra mim ficou mais... Eu fiquei mais confiante nas competições. É... Eu comecei a fazer novas amizades, tal. E... Tipo assim... E a equipe paralínicas foi... É o que mais me deu força durante esse tempo todo, no termo de socialização, de inclusão. Porque... Porque se você for parar pra pensar, quando você vai à competição, tem gente que tem muito mais eficiência do que você. Então... Então, olha pra mim e não tenho nada, entendeu? Então, tipo assim... Você aprende a dar mais valor à sua vida. E... E se destacando como atrasco também. É. É interessante destacar porque existe a divisão por classes, não? Nas competições paralínicas. De acordo com o grau, né? É. Quanto maior a classe, É menor o grau de comprometimento motor, comprometimento físico. Então, o Schumann é classe alta. Ele é S8. Na deficiência física, vai de 1 a 10. Então, ele é classe alta. Então, ele... Quando ele se depara com atletas classe baixa, que no Brasil hoje é um número reduzido. E é uma campanha que o Brasil está fazendo pra valorizar os atletas de classe baixa. Então, ele vê que ele tem uma condição física muito mais avantajada e ele se sente valorizado e motiva também o pessoal da classe baixa a desenvolver, buscar uma evolução nisso. Está certo. Aí vem os resultados, né? Quer dizer, imagino que vocês, quando tenham criado, quando tiveram a ideia de criar a equipe, tinham também essa expectativa de conseguir os resultados para motivar. Agora você está dizendo que são 16 já atletas integrando. E, naturalmente, que isso deve motivar também a inclusão de mais pessoas que queiram participar. É importante também você ter essa participação constante, que acaba motivando também, quanto maior a visibilidade do seu trabalho. E os resultados também ajudam nisso, quer dizer, essa superação dos atletas e a demonstração de que você que se preparou para esse trabalho também está no caminho certo. Isso vai criando também um ambiente bem positivo, né, Fabinho? Isso. Eu costumo dizer que o trabalho começa na inclusão. Não adianta a gente pensar em performance sem focar na inclusão, porque os atletas não vão chegar prontos. Os atletas chegam com suas limitações. E se o clube não estiver preparado, as instituições não estiverem preparadas para receber esse público, a coisa não vai funcionar. Então passa por acessibilidade, toda uma estrutura para receber as pessoas com deficiência. Então o clube se organizou e vem se organizando, melhorando a cada dia, para receber esse público. Então não adianta ter só atletas performance, porque os atletas não chegam prontos. Pode ver quanto tempo ele está aí na luta, no treinamento, para poder chegar nesse nível. Então a gente se preocupa muito com a inclusão. Temos que ter os atletas. E quem é que chama os atletas para o clube? Os resultados aparecendo. Então assim, o resultado aparece como uma consequência do nosso trabalho. A gente quer melhorar a cada dia. E o resultado aparecendo, convida de forma indireta mais pessoas para poderem participar do projeto. E aí a gente vem crescendo a cada dia. E é interessante também, o Fabinho, o Gabriel, que o Brasil, apesar das dificuldades conhecidas no esporte, e locais também aqui em Juiz de Fora, tem os ídolos, né? E você tem essa oportunidade de estar com esses ídolos em algumas das competições. Fala um pouquinho desse contato, que naturalmente deve ter motivado também você a começar a participar. É, tipo assim, quando você se inspira em alguém, aí que o jogo começa a mudar, entendeu? Aí é quando você começa a comparar a rotina, começa a comparar a alimentação. E você quer fazer tudo igual para chegar no mesmo nível que eles, entendeu? Então, assim, você vai ter que criar os hábitos igual dos melhores. E quando eu chego para competir com eles, é uma gratidão imensa estar do lado deles. Eu competi do lado de Daniel Dias, com vários outros atletas de nível nacionais que disputaram a Olimpíada do Rio 2016 também, para a Olimpíada, desculpe. Tipo assim, então, poder competir no mesmo nível que eles é muito bom, muito gratificante. Então, tipo assim, é para saber que eu estou no caminho certo. Tá legal. Gabriel, a gente quer agradecer a sua presença. Daqui a pouco a gente vai conversar com a Manoela no segundo bloco. Parabéns pelo seu sucesso e boa sorte. Nessa rotina pesada são seis dias por semana só, Fabinho? Só. Por enquanto, são seis. Tá leve. É, e o Gabriel ainda faz treinos duplos. Ele treina manhã e noite, duas vezes por semana. Isso na água, né? Porque ainda tem musculação, ele tem acompanhamento de nutrição, fisioterapia. Então, o trabalho não é só na água. Envolve muito mais e outros profissionais também envolvidos nesse nosso projeto aí. Tá legal. Parabéns, então, Gabriel. Obrigado. Valeu. A gente vai voltar daqui a pouquinho no segundo bloco com mais uma atleta dessa equipe do Clube Bom Pastor. Essa equipe de natação paralímpica formada este ano e que já tem alcançado aí grandes resultados, além do resultado que é a própria participação, a integração desses atletas no contexto do esporte, no caso, um esporte nacional. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Pautando o Esporte. Até já. Estamos de volta ao segundo bloco do Pautando o Esporte. Espaço do Esporte Local, que já focalizou diversas modalidades e hoje estamos destacando a natação, mais precisamente, a equipe de natação paralímpica do Clube Bom Pastor. E nós temos agora a Manuela Ribeiro, 15 anos, que também faz parte da equipe. E a gente vai pedir a Manuela, agradecendo a presença dela também, junto com o treinador, com outro entregante da equipe, o Gabriel, que participou do primeiro bloco, para contar um pouquinho da trajetória dela na natação, que é exemplo do Gabriel, também começa com dois anos. É. Olá. Eu comecei na natação porque a minha família é toda envolvida no esporte e o meu tio é professor de natação. Então, e as filhas dele, que são minhas primas, me incentivaram a entrar na natação. E estou aqui há 13 anos já nadando. Como é que foi para você quando teve essa confirmação de que o Clube Bom Pastor resolveu formar uma equipe com treinamentos mais constantes, com participação em competições? O que representou isso para você nesse ano de 2018? Eu tive um orgulho de estar lá envolvida nessa equipe e foi muito gratificante porque uma equipe que está me dando sempre resultados e me apoiando bastante nos meus objetivos. Legal. Vamos pedir para o Fabinho explicar um pouco. É uma situação que até os profissionais de esporte, às vezes, envolvidos nas competições, têm dúvida, porque não adianta a gente ter a frequência maior em outras competições e quando tem agora, até que isso tem se tornado mais frequente, você fazer a cobertura de eventos com atletas paralímpicos. Mas, para você explicar, Fabinho, como é que essa regra da competição, esse grau de acordo com a deficiência, explica um pouquinho de maneira geral e, no caso, vamos dizer, dos seus atletas da equipe do Clube Bom Pastor, como é que funciona? É, a divisão engloba três deficiências, que é a deficiência física, a deficiência visual e a deficiência intelectual. A deficiência física vai de 1 a 10. E sempre tem essa dúvida, né? O deficiente físico 1, no caso, é o que tem o maior tipo de problema e o 10... Isso, ele tem maior limitação motora. Tem grande comprometimento do grau de mobilidade, de desenvoltura, de... E outra coisa interessante também, que a gente já conversou com o Gabriel, no caso, ele tem uma perda auditiva, mas isso não é considerado para essa divisão. Não. O deficiente auditivo, ele não entra no paralímpico. Eles têm jogos específicos para a deficiência, que é o Mundial de Surdos, então eles não entram no paralímpico. Entra também o visual, que vai de 11 a 13, e o intelectual, 14. No visual, então, só são três categorias, vamos chamar assim. É, o 11, seguindo a linha de raciocínio, é que é cego total. O 13 tem comprometimento, mas ele ainda consegue observar vultos, ele tem algumas percepções luminosas. Lá no Bom Pastor, você não tem do visual? Não, não temos. A gente está bem interessado nesse público, mas não temos atletas deficientes, tem toda uma adaptação específica, que a gente está muito afim de trabalhar e desenvolver. Porque aí tem, leva o táper, que é o que toca nas viradas, ele toca para avisar que está chegando à borda. Então tem toda uma adaptação que não tivemos a oportunidade de trabalhar no dia a dia, mas estamos muito motivados em ter um atleta deficiente visual. Quem sabe, né? Agora com o programa aí, sendo veiculado, pautando esporte, a gente não consegue, né? Porque a gente pensa que não, mas é assim mesmo, né? Que de repente a pessoa passa a ter o interesse, passa a conhecer. Então, para fechar, do 1 ao 10 são os graus diferentes da deficiência física, do 11 a 13 da deficiência visual e só 14, né? Vamos chamar assim, só um número é a inteligência. É, o intelectual. O 14, isso. tem propostas para tentar ampliar, dividir, criar novas classes. Só que o Comitê Internacional tem a preocupação de não deixar uma competição muito ampla e desmotiva a televisão, os telespectadores. Então o pessoal tem essa preocupação em deixar uma competição mais curta e atrativa. Então... É, se não fica muitas provas com poucos atletas nadando as provas. Então, igual classe baixa, que é, por exemplo, 1, não são todas as provas que abrem numa Paralimpíada. É um número restrito de provas, até em função da estatística mundial de atletas que estão disputando a classe. E também tem a divisão dos nados. Todos, todo número é acompanhado da letra S, que é swing em inglês. Então, para associar a S, você já sabe que é natação. E S é costas, borboleta e crawl, que é o nado livre, né? SB é o peito e o SM é medley. Então, se você tem um atleta SM3, ele é da classe 3, nadador, que vai disputar uma prova de medley. Entendi. Vamos falar, então, em relação aos estilos, as provas que cada atleta nada, até pelo caso da Manuela. Ela, pelos resultados, e são vários resultados, a gente nem elencou aqui, daqui a pouco o Fabinho pode ajudar a gente. A Manuela tem excelentes resultados e índices nacionais no nado livre, borboleta e costas. Esse tipo de prova também é determinado em função... Da deficiência. Da deficiência. É, então, porque os três estilos, os três estilos são com a letra S. Então, ela consegue fazer todos os movimentos que caracterizam o estilo. Por exemplo, o peito. Ela não tem o movimento de peito, de perna de peito. Então, consequentemente, ela não tem o SB e não tem o SM, porque no medley o peito também está inserido. Não é que ela não tem, ela não tem ainda experiência e formação física para fazer, mas ano que vem está nos nossos planos. Já estou te avisando, né? A Manuela está aí, ela já sabe. Ela está para andar todas as provas. Então, a gente vai inserir o nado peito e o nado medley para ela também, buscando, às vezes, uma exceção na regra de parar a perna. Então, ela vai movimentar o braço e as pernas podem ser que fiquem paradas se ela não estiver conseguindo caracterizar o estilo. Ela pode ganhar uma exceção para o estilo. O Gabriel falou com a gente que são seis dias só por semana. Você pega mais leve com a Manuela, como é que é? Não, ela também está seis dias, só que em função dos estudos, ela não tem treinos duplos. Ela treina só um turno, mais musculação também, acompanhamento de nutrição. Então, tem todo esse trabalho também fora das piscinas. Fala um pouquinho, então, Manuela, desse seu dia a dia, conciliando os estudos e pegando pesado também na natação. Ah, eu, como o Fábio falou, eu treino seis vezes na semana e eu, de manhã, eu tenho a parte para me estudar, de tarde para me descansar. E antes do treino eu tenho uma hora de musculação que é importante você ter um preparamento fora d'água para você conseguir sustentar dentro d'água. E como que é esse convívio, como a gente viu com o Gabriel, de você estar em competições nacionais, até internacionais, o Fabinho vai falar, para 2019, e ter contato com essas pessoas que também se tornaram ídolos nacionais do esporte brasileiro, paralímpicos? Eu não entendi essa pergunta. Como é que é você ter esse contato em competições nacionais com atletas paralímpicos que se tornaram ídolos nacionais? Ah, é muito legal, porque você... Eu conheci, assim, outras pessoas com deficiências diferentes que eu pude conhecer como cada uma nada de uma forma e também percebi que eu faço parte da competição convencional e agora estou participando da paralímpica. E eu vejo que não tem diferença na convencional, porque tudo é questão de treino e dedicação. E a questão que a gente estava comentando do estilo, você tem alguma preferência dentro do borboleta, costas? Qual que você, se tivesse que escolher só um, como é que funciona isso? Eu iria escolher o costas, que eu tenho um tempo muito bom. Assim, não é o que eu mais gosto de nadar, mas entre o borboleta, o costas e o costas. E tem que abrir mão de muita coisa no dia a dia, você é muito jovem, 15 anos, para poder manter essa rotina que é pesada? Tem, a parte da diversão um pouco, né, de festas e também de... Alimentação? Alimentação também, tem que ter um acompanhamento nutricional, para, tipo, não pode comer porcaria, essas coisas. Tem que ficar de olho. Fabinho, fala um pouquinho, então, dos resultados dessa equipe em 2018, né? E já pode projetar também em 2019 para a gente, claro, em cima desses resultados também. A gente está fazendo essa gravação em novembro, você citou a participação de um dos atletas agora nessa semana, que é a terceira semana de novembro, numa competição escolar nacional também, né, Paralimpíada Nacional? Isso. É, Paralimpíada Escolar funcionou nas regionais, né, cada estado organizou a sua seletiva, a sua competição, e os campeões foram convocados para poder estar em São Paulo nas Paralimpíadas Escolares. Então, o Gabriel Araújo, que é o atual recordista brasileiro da prova 50 metros Borboleta, ele está lá representando o estado de Minas, e um resultado expressivo da equipe foi que a Manuela, o Chuma e o Gabriel, eles conquistaram o ITC acima de 80%, que é uma fórmula matemática que leva em consideração um recorde mundial, as melhores marcas nos últimos quatro anos, e isso coloca eles em situações de participar de competições internacionais. O Gabriel Chuma e o Gabriel Araújo já participaram do Open Internacional, que foi em São Paulo, e a Manuela conseguiu essa credencial também para poder participar. Então, vamos, ano que vem, disputar essa etapa. Temos mais atletas que vão conquistar o índice nacional nas regionais, temos mais dois atletas cotados para conseguir esse índice nacional, só que a gente quer um pouco mais ainda, a gente está querendo nadar uma etapa fora do Brasil. A gente está idealizando a etapa de Berlim, que é uma etapa da World Series, com uma de São Paulo. As competições nacionais que você estava comentando antes da gente começar a gravação, são todas organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Isso. O Comitê Paralímpico Brasileiro organiza todas as competições, mas tudo sob a supervisão do IPC, que é o Comitê Internacional Paralímpico. Então, a gente quer tentar viabilizar a participação de uma etapa fora, em Berlim, para consolidar esse sonho de que a gente fez um combinado, que a gente não vai parar enquanto não nadar uma competição fora do Brasil. Então, acho que a gente está próximo de realizar esse sonho, mas conseguindo esse objetivo, a galera não vai relaxar porque a gente vai colocar um novo objetivo e a cada dia buscando novas conquistas. Vamos passar para seis dias por semana, um pouco mais de horas talvez, né, Fabinho? É, estamos pensando num projeto mais audacioso para 2019. Estava até conversando com eles, eu converso muito com eles, eu escuto o que o atleta tem a oferecer, o que o atleta pode somar. Eu faço eles fazerem parte do planejamento. Então, o programa 2019 não sou eu que estou montando, o grupo está montando um projeto. E não adianta o treinador sonhar ou o atleta sonhar, tem que ser uma parceria. E eu acho que isso que vem dando certo, porque todo mundo vive o mesmo programa de treinamento. Eu acho que é aí que a fórmula do sucesso está acontecendo. Em 2019 não vai ser diferente, vamos manter a mesma metodologia. Eles vão, juntamente comigo, lógico, sobre o meu comando, idealizar como vai funcionar o 2019. É um projeto audacioso, mas com grandes possibilidades de ter sucessos maiores. Muita gente fala na palavra superação e até comentando de atletas paralímpicos. É comum comentar, poxa, a gente não tem problema nenhum e não se dedica a nada. Nesse dia a dia, especialmente nessa temporada de 2018, qual o resultado que você está percebendo, não só de competição, mas para a sua experiência profissional, do que tem representado essa formação de equipe até para a sua vida, para você caminhar como educador físico? É, então, um ponto apareceu até no Fantástico essa semana, que as pessoas se encontram, eu esqueci o nome do quadro, mas foram dois deficientes, dois grandes atletas, uma vinha no convencional e o Fernando também em referência no esporte paralímpico, na paracanoagem, e ele citou isso, porque muitas vezes a gente fica preocupado só na superação. A gente vende muito essa palavra superação. Só que todo mundo tem que superar uma dificuldade a cada dia, não só eles, mas todos. Lógico que às vezes pode ser que seja um pouco mais difícil, mas todo mundo tem que se superar, não só as pessoas com deficiência. A impressão que passa é que, por já ter superado algumas barreiras, isso passa a ser até natural para esses atletas, né? É, e eu gosto muito de trabalhar com eles esse lado também de compromisso. Não é porque tem uma deficiência que vai ser inferior do que outras pessoas, ou que vai ter uma colher de chá, ou que vai ser mais fácil. No Bom Pastor a gente tem um lado da inclusão, mas tem um lado da performance. E performance, a pessoa tem que ser melhor a cada dia. Então, às vezes, por ter vivido tanto no dia a dia, para andar às vezes foi uma superação, às vezes para conquistar uma vitória foi uma superação. Eles já estão acostumados. Então, para eles, isso já faz parte da rotina se superar. Eles foram criados para se superarem todos os dias. Então, acho que facilita esse lado da performance, porque lá estamos querendo melhorar a cada dia. Lógico, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto pessoas que têm os seus compromissos, mas enquanto nadador também. Está certo. A gente está recebendo aqui da produção, sempre atenta com a Mônica Valentim, o quadro chama Você Por Aqui, né? E foram a Laís Souza e o Fernando Fernandes, né? Isso. Que participaram do quadro. Manuela, fala para a gente, você falou da palavra orgulho, né? Quando a gente perguntou do que representou participar agora com mais frequência das competições, fala um pouquinho desse orgulho, o orgulho de ser essa atleta, de ter essa rotina, de ter esses resultados, esse compromisso com o esporte. Fala um pouquinho desse orgulho, um pouquinho mais para a gente. Ah, eu tenho orgulho porque eu estou envolvida em uma equipe que, para mim, é como se fosse minha segunda família. E lá todo mundo se apoia, a gente aprende sobre trabalho em equipe, sobre amizade, dar valor mais às coisas. Então, eu tenho orgulho de estar envolvida nisso tudo. É interessante citar, veio à cabeça agora uma cena, quando chegam atletas que não têm muita habilidade, por exemplo, na água, que a gente começa um trabalho, a gente coloca os mais velhos, os mais experientes, para poder ajudar nesse trabalho. A Manuela abraçou uma atleta que vai pegar o índice nacional na próxima temporada. Ela tinha medo de ir para o fundo. Quem conhece a piscina do Bom Pastor sabe que a parte perto dos blocos de saída, ela tem uma barriga maior e ela fica um pouco mais fundo. Então, visualmente, parece que você está no fundo do mar. E ela tinha muito medo, porque ela não tem os dois braços, de passar perto e não ter aonde recorrer em termos de segurança. E eu coloquei a Manuela depois de um treino pesado, ela ficou meia hora depois do treino, para poder auxiliar a vitória em termos de segurança. Então, ela não preocupa só com ela, preocupamos com a equipe como um todo. E eu acho isso interessante, porque poderia colocar, ah, não, eu sou campeã brasileira, eu não vou ficar aqui ajudando a menina que está começando. Mas não, ela fez com todo prazer isso. Bacana, bacana demais esse trabalho da natação paralímpica do Clube Bom Pastor. Manuela, a gente agradece a sua presença, parabeniza pelo resultado e deseja boa sorte agora na temporada finalzinho de 2018 e 2019. Obrigada. Fabinho, valeu, parabéns pelo trabalho. Vamos ver se o Projeto Berlim realmente se concretiza. A gente vai estar sempre torcendo e sempre divulgando as conquistas do esporte local e da natação paralímpica do Clube Bom Pastor. Muito obrigado e a cada dia a gente busca plantar uma sementinha e os atletas convencionais disputando provas com eles. Contribuímos para a inclusão, para a aceitação, para respeito. Tá certo. Foi esse Pautando Esporte com destaque para a natação paralímpica. Conversamos no primeiro bloco com o Fabio Antunes e com o Gabriel Schumann. E no segundo bloco também a presença da Manuela Ribeiro. O Gabriel tem 19 anos, a Manuela tem 15. E os outros atletas que disputam mais competições, só confirmando a idade deles, Fabinho? É, o Gabriel Araújo tem 16, a Vitória tem 13. O Paulinho, eu não vou arriscar falar a idade dele, senão ele briga comigo. O Gabriel seria o mais experiente dessa turma, os que vão mais para a competição. Isso, o Gabriel já está mais tempo no cenário, ele já está mais envolvido com o mundo paralímpico. O Gabriel Schumann. Tá legal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho